Salmo 20 Oração poderosa para ter tranquilidade e equilíbrio Que o Senhor te responda no tempo da angústia O nome do Deus de Jacó te proteja Do Santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria E ergueremos as nossas bandeiras Em nome do nosso Deus Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido Dos seus santos céus lhe responde Com o poder salvador da sua mão direita Alguns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor O nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor Concede vitória ao Rei Responde-nos quando clamamos O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus Obrigado.